Oi, Nonoano, tudo beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre a aula da página 38, o complemento nominal. Hoje é terça-feira e aí nós estamos fazendo um resumo de tudo aquilo que eu falei na aula online hoje, tá bom? Hoje na aula online nós aproveitamos, porque teve essa questão com feriado, nós aproveitamos e comentamos a respeito do complemento nominal. Então, agora eu vou dar uma enxugada na aula, tá bem? E depois, se vocês quiserem, a gente faz um resumo entre complemento e adjunto a denominal, tá? Sofia, fica quieta, desculpa. Então, vamos lá. Complemento nominal, o que é? É o termo que completa o sentido de um nome, um substantivo, geralmente esse substantivo é abstrato, né? Ele também pode ser um adjetivo ou um advérbio e é sempre iniciado por uma preposição, tá bem? Então, lá, sou favorável a quê? Então, se eu não disser a quê eu sou favorável, o meu sentido vai ficar incompleto. Nós já sabemos que o complemento nominal, ele completa um nome, tá bem? Moro perto do centro. Perto é um advérbio, do centro tá completando a palavra perto. A crítica ao meu amigo. Crítica é um substantivo, ao meu amigo tá completando o substantivo, né? Então, nós temos que favorável, né? Que o adjetivo tá sendo completado por seu posicionamento. Então, nós temos seu posicionamento do centro e ao meu amigo é tudo complemento nominal, tá? O complemento nominal é aquela parte que completa um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, tá bem? Tá certo? Então, nós já estudamos a regência verbal, agora a gente já viu a regência nominal também e agora a gente tá vendo o complemento nominal. Mas daqui a pouco, no virar a página, vocês vão ver, vão relembrar das orações subordinadas substantivas porque nós vamos falar da oração subordinada completiva nominal, tá bem? Então, vamos nessa. Entra em ação o nosso sistema nervoso autônomo, parte do sistema nervoso responsável por funções involuntárias do corpo, como a respiração, a circulação do sangue. Note que a palavra responsável exige um complemento. Responsável pelo quê? Pelas funções involuntárias do corpo, tá bem? Nesse exemplo, o termo que completa o sentido da palavra responsável exerce a função de complemento nominal. Sofim, para. Tá vendo, João Antônio, por que eu não faço aqui de casa? Viu? Porque aqui não dá pra fazer. Beleza. 17. Então, olha lá. Releia essa frase do artigo, Teoria Geral do Xingamento, que é aquele texto que a gente já viu. Eu não vou falar mais com você. Então, olha lá. A antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a análise da cultura atual. Qual é a classe gramatical da palavra análise? É um substantivo. Muito bem. Se a frase terminasse nessa palavra, o que faltaria para que tivesse sentido completo? Faltaria a especificação para a frase, né? Qual termo completa o sentido da palavra análise? O termo que completa o sentido da palavra análise é a cultura atual, tá bem? Ela colocou o gato dentro da casinha. Que duro, né? 18. Releia este outro trecho. Não podemos falar só de pobreza da linguagem quando falamos do xingamento, porque há muitos casos de real esforço retórico, dispêndio de tempo e muito trabalho envolvido. A expressão que funciona como complemento nominal é de tempo. A expressão de tempo, ela completa o sentido do substantivo dispêndio. O que é um dispêndio? Um dispêndio é um gasto, tá? Então, gasto de tempo, tá bem? Releia o trecho a seguir e assinale V para as afirmações verdadeiras ou F. Então, a letra A. O trecho herdeiro dos piores hábitos culturais é um complemento nominal, porque está depois do verbo de ligação. Não, é um predicativo do sujeito, né? Então, é F. Letra B. O termo dos piores hábitos culturais completa o sentido do adjetivo herdeira, por isso é considerado um complemento nominal. Beleza, aqui a resposta está correta, porque tem a função de complemento nominal mesmo. Letra C. O sentido do substantivo reconhecimento é completado pela oração de fazer justiça. É falso. Não é pela oração de fazer justiça. É por reconhecimento dos outros. Então, aqui completou sim, seria um complemento nominal, mas completou de maneira errada, tá bem? Então, beleza. As informações que aparecem aí na página 39, eu vou fazer para vocês um resumo depois, né? Para vocês estudarem para a prova, mas já foi na nossa aula online hoje. Eu falei para vocês das diferenças entre um complemento nominal e um adjunto adnominal. Um complemento nominal, ele está relacionado com outros termos, como o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo, né? Então, ele pode se relacionar a todos esses termos. Ele pode se relacionar a um sujeito, ele pode fazer sentido também a um objeto, né? Desde que ele complete este objeto. Como assim, Lu? Quer ver o exemplo? Por exemplo, tenho esperança de que este ano termine bem. Sonho, né? Então, tenho esperança de que? Tenho. Tenho não é o verbo transitivo direto? É. Ele não está sendo completado por esperança? Tá. Esperança não é o nome da oração? É. Então, esperança é o objeto direto do verbo tenho. Mas também está sendo completado pelo resto da oração. Qual que é o resto da oração? Tenho esperança de que este ano termine bem. Então, neste caso, esse de que este ano termine bem é a completiva nominal. É o complemento nominal do nome esperança que tem a função de objeto direto do verbo ter dentro da mesma oração. Entendeu? Então, neste caso, um termo pode vir atrelado ao outro e completar o outro. Então, um complemento também pode completar uma palavra que está exercendo a função de objeto direto dentro de um texto ou de um contexto. Beleza? Tá? Segundo lá. O substantivo que é acompanhado do complemento nominal é sempre abstrato. Hoje nós lembramos o que é no abstrato com a palavra saci, Deus. Até brinquei que saci era o Eduardo, né? Mas era uma brincadeira, já me desculpei. Então, a ideia aqui é que estes nomes vão aparecer com nomes no substantivo abstrato. Por exemplo, medo, incerteza, dúvida, simpatia, inutilidade. Vai aparecer admiração, alheio, disponível, adepto, apto. São nomes assim, que não são verbos, tá bom? E também são nomes assim, que são substantivos abstratos. Substantivo abstrato é tudo aquilo que eu falo e eu não consigo fazer formar uma ideia na minha cabeça. Nós já falamos disso quando estudamos os substantivos, tá bem? Beleza? Então, o complemento nominal, eles estão ligados aos substantivos abstratos. O substantivo que se liga ao complemento nominal é resultado de uma nominização. O que é isso? Lembra dos exercícios que nós fizemos hoje lá no caderno de atividades? Que era verbo, eu dizia para vocês, tira o R. Se tirava um R, o substantivo deixava de ser verbo e passava a ser um substantivo, né? Substantivo não, a palavra. Então, a palavra, ela deixava de ser verbo e passava a ser um substantivo. Por exemplo, quando eu digo assim, o pescar de tainhas na praia da ilha do mel me comoveu. Então, o pescar, neste caso aí, o verbo pescar também está sofrendo uma derivação, né? Derivação imprópria, que a gente já viu. Então, quando eu tiro esse R da palavra pescar, eu transformo em pesca. E aí, eu tenho um substantivo. É isso que está falando de nominalização. É tirar do verbo e transformar num nome. Falou? Então, ó, publicar a matéria, a publicação da matéria. Voltar ao local, a volta ao local, tá? Então, em todos isso, eu vou poder fazer a nominalização. Beleza? Então, ótimo. E aí, no exercício 20, nós vamos modificar os verbos transitivos a seguir, transformando eles em complementos verbais, como objeto direto ou indireto, em nominais. Exemplo, vender a casa, venda da casa. Compreender o conteúdo, compreensão do conteúdo, igual fizemos lá no caderno de atividades. Necessitar de seu apoio, a necessidade de seu apoio. Estabelecer uma meta, o estabelecimento de uma meta. Resolver um problema, a resolução de um problema. Corrigir um exercício, a correção de um exercício. Tá bem? Então, esse vídeo hoje, ele vai ser bem curtinho mesmo, porque eu falei pra vocês que era pra fechar o assunto complemento nominal, né? E aí, em seguida, pra vocês não se confundirem, nós vamos fechar o contexto com a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, que nós já vimos no ano passado, junto com os períodos compostos por subordinação, tá? Então, essa aula, ela é uma aula complementar da aula de hoje, na nossa aula online. Nós falamos sobre o adjunto e o complemento, resolvemos exercícios, e ficou essa parte da matéria pra gente terminar, tá bem? Vou pedir pra vocês, então, fazerem a leitura da entrevista na página 43, como tarefa. Família não é democracia, do Mário Sérgio Cortella. É um assunto muito bacana pra gente poder conversar a respeito disso, e responder as questões da página 45, como tarefa. 46 e só, né? Então, vocês vão fazer, meu Deus, vocês vão fazer a leitura do texto Família não é democracia, né? A tarefa de vocês vai ser fazer a leitura desse texto e responder as páginas 44 e 45 da apostila, tá bem? Na 44 é leitura ainda. Os exercícios da 45 e 46. Então, é do 1 até... Até, 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 até... A letra C da página 46, tá bem? Então, leitura e exercícios da página 45 e 46. Resolução sobre o texto, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar e a gente vai conversando, tá? Então, até a próxima aula, que provavelmente vai ser terça-feira, depois do feriado. Tchauzinho, bom feriado pra vocês!